A próxima música é uma música do nosso primeiro LP, chama Declínio de Maio. Esse é o meu final, a sua glória, espero que fique. Até a memória, anos procurando se esconder, caindo as marcas, pensam se recolher. O tempo sopra e você pergunta o que pode acontecer. Não esforgem o seu irmão, pai, você tenta se esconder. Não esforgem o seu irmão, pai, você tenta se esconder. Não esforgem o seu irmão, pai, você tenta se esconder. Não esforgem o seu irmão, pai, você tenta se esconder. Não esforgem o seu irmão, pai, você tenta se esconder. Não esforgem o seu irmão, pai, você tenta se esconder. Não esforgem o seu irmão, pai, você tenta se esconder. Não esforgem o seu irmão, pai, você tenta se esconder. Não esforgem o seu irmão, pai, você tenta se esconder. Não esforgem o seu irmão, pai, você tenta se esconder. Não esforgem o seu irmão, pai, você tenta se esconder. Não esforgem o seu irmão, pai, você tenta se esconder. Não esforgem o seu irmão, pai, você tenta se esconder. Não éforgem o seu irmão, pai, você tenta se esconder. A CIDADE NO BRASIL